E o TV Negócio, toda semana mostrando pra você, Droga Mega, são duas drogarias em Uberlândia completíssima. Você tem os PBMs, os remédios dos laboratórios tradicionais, os genéricos, os similares. Tem também farmácia popular, que é aquele remédio subsidiado pelo governo, que você não tem que pagar nada. Enfim, todas as opções que uma drogaria pode oferecer, você encontra aqui na Droga Mega. E como eles têm grande estoque, o preço é super especial. E vocês sabem que nesta época do ano, nós temos aquele problema, né? Porque o tempo é seco e é frio. Ideal para as doenças respiratórias. Portanto, você que está com problema de garganta, que está tossindo, que está com uma gripe, esta semana a Droga Mega preparou várias opções pra tratar da sua enfermidade. Olha só, vou começar com essas opções aí. E a garganta é a primeira que sente com esse tempo aí, gente. E é por isso que a Droga Mega colocou esses produtos aqui pra atender a população de Uberlândia. Ciflogex tem o sabor mel e limão e tem também menta-limão. De R$10,00 por apenas R$7,50. Gente, uma partida com a qualidade da Ciflogex por esse preço só aqui na Droga Mega. E tem mais, olha, tem a opção dela em spray. Muita gente gosta de spray. E agora, a grande novidade. Atenção, diabéticos. Você que não usava a partilha por causa do açúcar. Pois é, a Ciflogex lançou a partilha pra garganta diet. Muito legal essa ideia da Ciflogex. E tem essa partilha aqui, gente. Eu gosto muito que ela tem ação anti-inflamatória e analgésica. É Strep Seals. E olha, tem mais, viu? Em 15 minutos que você estiver usando ela, ela já faz efeito. Ela é de ação rápida. Você viu que promoção bacana aí? Mas você tem todas as opções em remédios aqui na Droga Mega. Tem também perfumaria. E você que é empresário, faça o convênio com a Droga Mega. Porque o seu funcionário terá desconto especial nos medicamentos, prazo pra pagar, desconto em folha. E tem mais. Você de qualquer ponto de Uberlândia, é só ligar aqui no 3235 2314. Que o pessoal vai aí na sua casa com a maquininha de cartão de crédito. Em qualquer ponto de Uberlândia, com a entrega gratuita. É a Droga Mega trabalhando pra você ter todo o conforto e ter o remédio que você precisa. E olha, fraldas. É isso aí. Fraldas com preço, melhor preço de Uberlândia, também é aqui na Droga Mega. São dois endereços, viu? O endereço tradicional na Fosso Pena, 1433, na antiga farmácia do Américo. E também na Floriano Peixoto, pertinho do Juca Ribeiro, no número 1178. E o telefone 3235 2314. É a Droga Mega. Compromisso com sua saúde.